E olha só, gente, uma jiboia, aquela cobra gigante, foi encontrada no estacionamento do Agamibi, no Hospital Materno Infantil de Brasília. Policiais militares do Batalhão Ambiental foram chamados, encontraram a cobra dentro de uma lixeira e ela foi resgatada, logo depois foi solta, a gente tá vendo imagens dela sendo entregue de novo à natureza, foi solta atrás do zoológico, tem uma mata ali que é o habitat natural dela. Ó, ficou nervosa ali, ó, ela quis dar uma tacadinha, tá vendo? Quero não, quero ver cobra não, assim não, tenho medo.